Urgente! A polícia acaba de acusar a família da professora de mentira, no caso Ana Sofia. E agora, novas informações acabam chegando e deixa todos bastante chocados por tudo que vem acontecendo. Vale destacar, pessoal, que Ana Sofia acabou desaparecendo. Imagens mostraram a menina entrando dentro da casa de Tiago e a polícia confirmou esta informação. No entanto, pessoal, agora chega a informação que acaba de ser divulgada relacionada à família da professora. A polícia acabou acusando a família da professora de mentir. E eu vou te contar onde foi que eles mentiram, qual é o detalhe que chamou a atenção da polícia. Vou te contar com riquezas de detalhes tudo que vem acontecendo nestas últimas horas do caso Ana Sofia. Todas essas informações eu já vou trazer para você. Antes, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha a perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias. Agora, chega uma informação que acaba de ser confirmada e essa informação envolve o caso Ana Sofia. Isso porque, pessoal, neste momento, estamos recebendo várias informações nessas últimas horas sobre o desaparecimento da menina e novas informações bastante tristes acabam sendo expostas. Vou contar todos estes detalhes. Vale destacar, pessoal, que Ana Sofia acabou desaparecendo no dia 4 de julho. Desde então, a polícia tenta de todas as maneiras encontrar alguém, pessoal, alguém que tenha cometido este desaparecimento com Ana Sofia. E agora, a notícia que acaba chegando envolve o pedido de prisão de Tiago Fontes. Então, neste exato momento, o marido da professora de Ana Sofia acabou, pessoal. Ele acabou tendo sua prisão decretada. Ou seja, neste momento, Tiago Fontes é considerado pela polícia um foragido. É isso mesmo, Tiago Fontes é considerado pela polícia um foragido. E ele, pessoal, a polícia não sabe aonde ele está. Não sabe se ele se encontra em Bananeiras, se ele se encontra em Solânia. Ou até mesmo, pessoal, ele esteja fora do estado ou fora do país. Então, neste exato momento, a polícia tenta localizar. A polícia já começa a fazer buscas para localizar Tiago, o marido da professora. No entanto, pessoal, essa informação que acaba chegando acabou despertando no advogado de defesa. Ele, pessoal, acabou falando sobre o pedido da polícia e o seu cliente, que no caso é Tiago. Então, Marcos Alenio acabou alegando ter informações comprometedoras sobre outras pessoas que viviam no teto de Ana Sofia. É isso mesmo, pessoal. Novas informações acabam chegando e o advogado acaba acusando a família de Ana Sofia. Não sabemos ainda qual é o teor dessa fala do doutor Marcos Alenio. Não se sabe até o momento o quão verdade é esta informação, quais são os detalhes, não sabemos. Mas o que sabemos é que a polícia da Paraíba, a polícia de Bananeiras, que está investigando este desaparecimento, acabou também, pessoal, acusando a família da professora. Acusou tanto a professora quanto o Tiago e também a adolescente. Além, é claro, da babá também. Vale destacar, pessoal, que a polícia acabou acusando a família da professora de mentir nos depoimentos. Essas informações que acabaram chegando sobre esta acusação da polícia foi um documento oficial na qual a polícia acabou acusando a família de obstruir as investigações, ou seja, de não contar a verdade dos fatos no dia do desaparecimento da menina Ana Sofia. Então, a informação que acaba de ganhar destaque relacionada a este caso de Ana Sofia é que a polícia da Paraíba, neste momento, acredita que tanto a professora quanto a babá, a adolescente e também Tiago, eles acabaram mentindo em seus depoimentos. Isso porque, pessoal, a polícia tem imagens que mostram o momento em que Ana Sofia acaba entrando, pessoal. Ana Sofia acaba entrando dentro da casa de Tiago e, desde então, não saiu mais. Ana Sofia acabou entrando, não saiu e a polícia acredita que, pelo fato dela ter entrado e não saído, provavelmente Ana Sofia foi morta dentro de casa. Esta é a possibilidade. Não estamos confirmando, não é uma informação oficial, porém, tudo dá indícios, pessoal, que o crime acabou acontecendo dentro da casa da professora. Não se sabe se foram uma pessoa que acabou cometendo esse crime ou mais de uma. Não sabemos essas informações, porém, as informações que temos relacionadas ao desaparecimento da menina de apenas 8 anos de idade é que a polícia, neste exato momento, acusou a família de mentir em seus depoimentos, o que chamou bastante a atenção de diversos sites de informação que trouxeram essas notícias relacionadas ao desaparecimento da menina. Então, neste momento, a polícia e o corpo de bombeiros estão à procura de Tiago. Acabam surgindo boatos de que Tiago teria cometido um ato contra a sua própria vida, porém, essa informação, segundo o jornalista Marconde Marques, não procede. As informações do jornalista acabou afirmando que Tiago estaria foragido em uma outra cidade da Paraíba. Essas são as informações que o jornalista Marconde Marques acabou trazendo relacionadas ao desaparecimento da menina Ana Sofia. Então, as informações que chegam neste exato momento é que Tiago está em uma outra cidade. A polícia estaria monitorando Tiago. Essas são as informações que acabou sendo passadas pelo jornalista Marconde Marques e também pelo jornalista Luiz Batte, que confirmou que a polícia, a qualquer momento, pode efetuar a prisão do marido da professora e que ele possa dar explicações relacionadas ao desaparecimento de Ana Sofia. Então, neste momento, as informações que temos sobre este caso é essa. Qualquer novidade, qualquer bomba que surgir, nós vamos estar fazendo um novo vídeo para te contar detalhes sobre este desaparecimento tão triste e tão misterioso da nossa querida menina Ana Sofia.